Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Fuma né? Não Bebe É lá no 4 amigos o Luke fuma mesmo É o Thiago Ventura fuma e fuma bem Tiagão O Márcio bebe muito O Afonso é bastante órfão Então tipo cada um tem Você Tem bastante covira Como que é bastante órfão? Tem um médio órfão Não tem esperança alguma do pai voltar né? Tipo é muito órfão Não vai acontecer realmente Entendi Aliás até assim eu não fumo mas já queria até aproveitar o ensejo para falar isso que Eu fumei maconha com a do Thiago Ventura Eu nunca parei para pensar Até então eu queria falar agora aqui para vocês aproveitar a audiência que eu sou a favor da legalização da maconha Menos a do Thiago Ventura Menos dele Porque assim libera crack, cocaína Mas a maconha do Ventura não pode cara É uma coisa muito forte assim que Ó para vocês terem noção Tive duas experiências com a maconha do Ventura Assim não A primeira até que foi legal A segunda assim foi só uma coisa para repensar a vida E pensar como é que esse cara está em pé vivo assim Que é muito forte Eu dei o primeiro pega-bola Mas parecia que eu tinha fumado um chevette assim Vem Só eu falei maconha carburador Muito forte Defuma, defuma o ser humano Mas foi na hora já bateu assim E a gente estava fazendo show em Belo Horizonte E saímos para jantar depois disso E aí eu pensei Porra acho que eu estou louco Porque eu fiquei rindo demais assim Foi legal essa vibe assim Fiquei Falando que eu estou drogado E eu estou rindo porque eu estou drogado Não quero que ninguém perceba Falei Vou me controlar A gente foi jantar Tipo era meia noite assim No restaurante depois do show E aí os caras conversando na mesa Eu rindo para caramba E eu pensando Porra vou ficar de óculos escuro Para ninguém ver meu olho vermelhão Sim, sim Só que foi passando o tempo Eu rindo para caramba Eu pensando Porra eu estou de óculos escuro No restaurante meia noite Nossa Qual a chance dos caras não saberem Que eu fumei uma coisa Eu estou bem louco Vou tirar meu óculos escuro Na hora que eu tirei o óculos escuro Não era o óculos escuro Era o de grau Só que eu estava vendo Tudo tão preto Que eu achava Que eu estava de óculos escuro Cara é muito forte O bagulho Eu falei Nada a ver Estar de óculos escuro Você não leva de óculos escuro Não estava Estava com esse óculos de grau Que eu uso toda vez Caralho É muito forte O tamarofa do capeta É muito E aí teve outra experiência Que foi Que fizemos a turnê em Portugal Do Quatro Amigos agora Inclusive quando eu voltei E provavelmente eu peguei Covid Na volta lá no voo Aham E E aí o Ventura Ele tinha esse sonho né De um dia Os quatro fumaram São oito anos de grupo Nunca Ele é o único que fuma E ele tinha um sonho De um dia as pessoas Os quatro fumarem juntas Por que esses caras Sempre querem que você fuma Ele é o testemunha da maconha Eu comigo Foi a mesma coisa Foi um brother Não fuma Bicho eu não quero Eles ficam felizes Fuma fuma Mas só que o meu caso Foi diferente Eu fumei Me deu uma tristeza Então Acabou Eu tava no churrasco Acabou com o churrasco Eu parecia que eu tava no velório Mas foi o que aconteceu comigo Em Portugal Acabou Eu nunca mais ponho isso na boca Tipo Mas eles insistem Pra você fumar Fica feliz É testemunha da maconha Eu falo O Ventura se deixar Ele bate domingo Oito da manhã Na porta da sua casa Conhece a palavra do Bob Marley Ele vem com os maconheiros Ele gosta muito E o maconheiro fica feliz Quando descobre que alguém fuma Ou que alguém quer experimentar É o clube É o clube E ele tinha esse sonho Dos quatro fumar junto Sei que tem gente que sonha Em ter a casa própria O carro Sim, o carro Ele ia fumar os quatro Ele já tem tudo isso Até que o sonho é um pouco mais fácil E aí como fizemos a turnê Lá em Portugal Foi incrível Passamos várias cidades Oito mil pessoas no total Caralho Foi uma baita turnê Vamos fumar Para comemorar E para deixar a aventura feliz Finalmente depois de oito anos E aí foi os quatro fumar E dessa vez A experiência foi terrível Porque de novo Dei o pega lá no Chevette Mas assim Caiu tudo errado Eu entrei numa bad Não era maconha Não Era miconha Cara Era miconha Ô Bola Eu parecia que Eu tipo Eu virei o Stephen Hawking Tá ligado Eu fumei e fiquei assim Parado Não me vesti Ficava assim Puta que pare O cara fumou acetona Não Fiquei assim Derreti na hora E aí Os caras curtindo pra caramba E eu Não vendo mais porra nenhuma De óculos escuros De óculos escuros Então E aí Só que dessa Eu comecei a entrar na bad Eu falei Caramba eu vou morrer Não tô assistindo meu corpo Aí comecei a ficar desesperado Nunca mais vou ver minha filha Eu não cheguei nesse nível Minha filha vai virar um Afonso Eu fiquei um puta nego triste Que me deu uma tristeza profunda Eu não cheguei a ficar Stephen Hawking Mas me deu uma tristeza Sabe É isso E música tocando Os caras no churrasco festando Eu assim Eu triste pra caralho Velho Você não enterro É No puta velório Eu triste Eu fiquei desse jeito A segunda vez Foi a esperança E a galera comemorando Que foi o último show da turnê A equipe toda comemorando Foi um momento legal Eu não curti nada Nesse final Nem despedi das pessoas Que ficou com a gente A semana toda Os caras me botaram na van Falou Vamos botar esse cara no hotel E dormir Foi horrível Então assim Não fumem a droga Do Thiago Ventura É a famosa bad trip Nossa É muito Bad trip É muito ruim É isso aí Você que tá assistindo esse episódio Não use drogas Porque drogas não é uma coisa legal É eu gosto muito mais da cervejinha Realmente é muito melhor Tomar cervejinha Fica de boa Não use drogas Não use drogas Porque drogas é cara O nome já diz drogas É e se a pessoa tem gatilho Aí meu amigo É Temos várias celebridades aí Que você sabe O destino 23 carioca Não posso Não não Fode Fode O cara do Não é É esse Aqui Amy Winehouse Kurt Coben Vambora Só os que E com droga lista Michael Jackson Michael Jackson Com propofó Ficou viciado Em remédio Foi remédio Vamos lá Tem um monte Monarque 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 é por causa da calóide Ficou tão chapado Do que ele falou Eu amo a risada do balda Cara Vocês são muito loucos Então O que mais Pô Morreu muita gente Janis Joplin Ah essa época Todo mundo Elvis Chorão né Que meio que foi Cara Chorão São fanzaças Chorão Chorão Triste É triste Não é legal Droga É um bagulho escroto É escroto Mas se você pretende usar um dia Não fuma do Ventura Vai na heroína Crack Você vai ficar mais de boa É mais susto É mais de boa É mais susto Próximo Próximo Próximo